O jogo não foi, foi um jogo pobre, em termos de conteúdo foi um jogo pobre, um jogo em que nós não estivemos bem na primeira parte, tivemos muitas dificuldades para fazer aquilo que tínhamos planeado, sabíamos aquilo que o adversário vinha fazer e que acabou por fazer, tivemos, como já disse, pouca capacidade para levar o jogo para o lado que mais nos convinha e encontramos depois outros fatores que obviamente não nos beneficiaram, o facto de haver um campo lento, de ter uma equipa com, enfrentarmos uma equipa com níveis de agressividade extremamente elevados e em alguns momentos à margem da lei e a questão depois daquilo a que me referi da questão do árbitro tem a ver com um número muito elevado de interrupções, de justificações pela questão da interrupção, o que faz com que o ritmo do jogo acabe por ser lento. Uma equipa, na minha opinião, uma equipa que apesar de não ter jogado bem na primeira parte melhorou na segunda, que foi a nossa, ia querer jogar e outra que se limitou a não deixar jogar, algumas vezes à margem daquilo que, do meu ponto de vista, é permitido. Acima de tudo, o adversário, na forma como se apresentou, não nos surpreendeu. Creio que na primeira parte, como referi, a nossa capacidade de circular a bola e a capacidade de encontrar os espaços nas zonas que tínhamos definido, tivemos dificuldades para o fazer. Creio que na segunda parte, depois de mudarmos também um bocadinho, ou mudarmos o sistema tático, mantendo os mesmos princípios, em vez de jogarmos em 4-4-2, passarmos a jogar em 4-3-3, creio que com isso melhorámos um bocadinho, conseguimos encontrar espaços que tínhamos definido, essencialmente, atrás da linha média. Foi o nosso melhor momento do jogo, a segunda parte, e em especial os últimos 30 minutos, onde tivemos algumas situações de gol claras e as mais claras, e eu creio que isso foi a grande mudança, do resto, defensivamente tivemos o jogo controlado, a atitude dos jogadores foi a normal e foi a atitude correta, e agora toque a pensar naquilo que vem em novembro e tentar melhorar algumas coisas que não fizemos tão bem neste jogo e continuar o nosso caminho. Creio que o que sentem todos aqueles que jogam em estádios vazios, o sentimento é diferente, jogar num estádio cheio, jogar num estádio vazio, é óbvio que é diferente, o futebol creio que se fez para ser visto, para ter gente, ora, pois, cada um toma as suas opções, isto não é... a nós compete-nos jogar nas condições em que temos, já o disse, fizemos melhor numa parte do jogo do que noutra, o resto é tentarmos adaptarmos à realidade que encontremos.